Música Antônio, essa gruta aqui fica onde, então, exatamente? Que nós estamos aqui agora? Aqui é Alpinópolis, em Minas Gerais. É um ponto turístico? É, é um ponto turístico. A gruta, a famosa gruta de Alpinópolis. E o teu seite é perto aqui, então, né? É aqui, Mijolim. É 3,5 km daqui. E aí, Mijolim. Olha aqui o incenso, ó. Olha o cheiro gostoso. Que legal. Aqui é onde minha esposa planta. Ela que tem aqui, o remédio dela aí, ó. O que tem aqui, além disso aí, incenso? Ela tem ordeirão, tem fucho. Vou tirar o carcelzinho aqui na porta. Ué, mas o negócio aí é uma joia rara mesmo, Antônio. Conseguiu o carcelzinho velho? Que ano que é esse aí? Esse aqui é 77. O LDO. Mas ele não sempre foi teu, não, né? Não, eu comprei. Tá com 4 meses por aí. Olha o motorzinho dele, que foi mais chica. Vamos ver. O motorzinho tá novinho. Você gosta de carro antigo assim? Rapaz, sou apaixonado. Apaixonado por carro? O único carro que sai esse novo, eu comprava zero, é esse aqui. Esse também você não dispõe por nada. Não, esse aqui ele vai ficar. Aí. Só que eu vou viajar e ir embora pra um descanso, ele vai ficar aí. É, bom descanso. Bom descanso. Você anda nele? Vou pra roça. Difícil de ir. O dia que eu não vou na caminhonete, eu vou nele. Aguenta também o tranco? Isso aqui você pode ir. Esse não tem tempo ruim, né? Os carrinhos antigamente... E é econômico, né? É econômico? E é econômico. Isso aqui você pode ir. Corcel? Isso aqui, olha. Ah, então você tem outro fogão de lenha pra cá. Onde você vai, tem um, então. Nossa, é o principal da casa ali. Aí. Mesmo na cidade ainda tem um fogãozinho de lenha. O melhor remédio tem, ó. Props. Ah, então. E o sebo de carneiro, a mistura. Você passa, igual eu, que mexe muito na roça. Racha muito a mão, ó. A rachadura, você não? Rapaz do céu. É Irani. Irani. É a esposa do Sr. Antônio. Antônio. Cinco filhos, né? Só tem cinco filhos? Três netos, chegando na quarta. E você está casado há quanto tempo, Sr. Antônio? Quarenta e três anos. Fez agora dia dezesseis de julho. É? É presente a filmagem. Daqui a... Foi quando? Se falou? Dezesseis de julho. Julho? Ah, foi agora. Essa semana. Foi recente. Fez quarenta e três anos. Já está chegando na bodas de ouro. Vamos chegar lá. Se Deus quiser, né? E esse fogãozão aqui? Você vai mostrar pra nós agora o que temos aí? Parece que tem coisa boa aí. Pode mostrar o almoço. Vamos, explica pra nós. Chega aí, faz favor. É, isso aqui é... A primeira coisa já acendeu. Olha só. O que é? O arroz, o pernil assado. O pernil, o feijãozinho. Feijão e o milho afogado. E o milho. Aham. Feito tudo aqui, né? Depois tem a salada. Muito bom, né? A cozinha é grande, mas tudo junto. É? Vamos dar uma geral aqui. É, copa, sal e cozinha. Pegar a maionese. Ah, dá até a maionese. A salada de alface. Deixa eu ver aqui. Hum, ó. Azeitona. Saladinha. Ah, a verdura. É tudo daqui, né? É tudo daqui, né? A parte de verdura. E a família aí, ele vai apresentar. Quem é essa? Essa aqui é a caçulinha. É a caçula? É. O mais morado. É, que eu já é o futuro genro. A única que não é casada ainda é... É você? É, sou eu. Mas você tem quantos anos? Eu tenho 21. E quantos anos você tem? 26. Ah, estou novo ainda, né? Primeiro tem que pensar na vida, depois vem casamento. Você está estudando, né? Estou, estou estudando ainda. É, medicina que você falou? É. E você? Mexa com feijão. Ah, você já está trabalhando com... Isso, compreendente. Ah, o João do feijão, é... Dá uma história isso aí, né? Pois é. Isso vai render ainda, o João do feijão. Legal, mas a atenção, então, é... Fazer o pé de meia e depois... Isso. Partir para o casamento. Essa aí é a número 3. Então, minha história é a... Ah, essa é o genro número 3? Número 3. É o nome? Escreve seu nome? Meu nome é Clériston. Clériston. É. E o... Cristiane. Cristiane. Isso. Esse é o filho de vocês? Não, esse é sobrinho. Ah, é sobrinho? Vocês não têm filho ainda? Eu estou grávida. É, estou grávida da primeira. Sofia. Ah, já escolheram o nome, então. Sofia. Quantos meses? Estou de 6 meses. Eu sou da Vera. É, o filho da Vera, né? Eu tenho a loja de tinta. Aquela que você filmou. Ah, aquela da cidade, lá, né? Isso, pela casa de tinta. Mexe com tinta, então. É o vilão. Esse caiu. Olha lá, Tânio. Vai pegar aqui. Vai pegar aí em cima aí? Vai pegar aí em cima aí. Vamos ver. Ai, ai, ai. Pega não. Pega não? Não. Não, pode ir. E agora? Ah, já domina já o esquema. Isso que é um perna de pau, né? Mamãe, vem aqui no Sarandá. Olha só isso aqui. Já caiu. Já caiu. Quando é criança, agora a gente põe de velho, tá vendo? Não, mas nunca é tédio, né? Aí, ó. Essa era brincadeira de antigamente, né? Essa aqui era? Eu lembro. Essa aqui, ó. Nossa brincadeira era essa aqui. Perna de pau. Muito bom. Antigamente não tinha... Não tinha que comprar brinquedo, né? É, era. Carrinho de saburro. Carrinho de saburro, que é esse trolinho, né? Eu vou fazer parte do... Bom, eu vou começar a... Eu sou a mais velha. Da filha do São Antônio. Isso, eu sou a velha. São Antônio. Isso, eu sou o meu marido, o Kleber. Aquela lá, é a segunda, a Thelma, depois. A gente tem diferença de um ano e seis meses. Um ano e seis meses. Um ano e seis meses, eu e ela. Eu moro, a gente mora em Opinópolis. Opinópolis, né? Eu sou supervisor de escócio, supervisor escolher. E tem filhos? A gente tem o Paulo, aquele que tá aí, você já viu. O Paulo é nosso. Só tem o Paulo. Você tem um filho só? Só um filho. Só o Paulo. Tá preparando para o segundo? De forma alguma. Como assim? Nós preparamos só para um. Só um mesmo? Só um mesmo. Mas por que esse rigor todo? Não, não. A mais velha de cinco, eu acho que foi isso. Aí ficamos só com um. Você já passou por... Por muita experiência. É, já tivemos uma boa experiência com os irmãos. Você sabe o que faz, né? Faz o que, Kleber? Eu sou representante comercial, né? Vendedor. Trabalho com as empresas aí. Ah, produtos alimentícios. Produto, trabalho com essa empresa aqui também, né? De ração de cachorro. Fazendo trabalho. Não é. Ah, faz uns coisinhos. Mas e roça, vocês têm de vocês mesmo? Vocês gostam de roça? A gente tem. Mas aí acaba que a gente ficava reunindo mais aqui. Mas a gente tem, a gente arrenda. Porque a maioria dos dinheiros não tem muita pitidão para roça. Porque acaba que nessa parte sempre é o homem que toma a essência. Mas a maioria, acho que a gente casou tudo com o homem que mora na cidade, né? Não tem essa pitidão para roça. Não tem como reverter a situação. Ou ainda há uma pontinha de esperança. Ah, não. O que está vindo também, não. É a mesma história. Sou a Thelma, segunda filha. A segunda? É. Você é casada? Sou separada. Mas tem filhos? Tem dois filhos. O Gabriel, de 15 anos, e o Elias, de 11. Você faz o quê? Eu fiz faculdade de letras, mas não exercia profissão. Eu ajudo a minha mãe na loja, né? Eu sou a mãe que ficou ajudando. Ah, na loja. Ela tem loja há mais de 30 anos, né? Você morou na roça? Eu e a Vera e a Cristiane moramos na roça. As três? Primeiro, onde você é mais velho? Daí, quando eu tinha oito anos, né? Fiz o primeiro ano, primeira série, antigamente falava, e depois o início do segundo. Aí, depois, a gente mudou para a Opinópolis, né? Ventania. Ah, então, por que chama Ventania aqui? É, antigamente, chamava São Sebastião da Ventania, né? Daí, ficou um apelido. Quer dizer que se fala Ventania ou Opinópolis... Aquilo é a mesma coisa. É a mesma coisa? Mas aqui, todo mundo fala Ventania. Onde ele foi? Vamos andar mais, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ué, tô vendo que sua medicina não é tão forte, não, né? Não, eu gosto de roça também, mas... Eu já fui cavaleira um tempo. Ah, é? Antigamente, eu gostava de andar, agora faz tempo que eu não... Eu ia emcavalgada com papai. Ela foi, sabe? Eu comprei um cavalo para ela e ela foi descendo aqui embaixo, que o cachorro saiu na frente. É, mas é igual andar de bicicleta, se eu não cair, não aprende. Eu caí, mas é que eu caí perto da ponte, aí eu fiquei meio com medo na hora, assim, né? Quase que eu caí dentro da ponte. Por pouco, então que não vai, o negócio fica sério. Mas nós íamos, né, para as cavalgadas, a gente ia para Bom Jesus, para a Petúnia. O que vai andar de cavalo aí, você? Ele que quer andar. Ah, é o meu? Pronto, já está riado aí. Sorte-se, irmão. Agora é só brincar. Eu vou segurar aí para você. Do lado de lado, hein? Aí. Só a ponta do meu. Força! Aê! Vai ser segurando isso aqui, ó. Passa o cabeça, né? Cabrito arreio. Preparado? Sim, é, meu irmão. Aí você só toca aí. Aí sim. Aí você pode puxar a minha de cá, aqui ele vira. Puxa o meu lado. Aí vai até lá na frente, lá de volta. Não, ele vira. Ele é bom assim. Aí pode ir lá, eu pego a minha de volta. De jeito que vira agora? Para cá, vira, puxa o pé aqui. Vira para cá. Do lado de você quer, você puxa. Aí. Já está aí, é bom arreio. Vai lá na frente e volta. Eu já conversei com as quatro. São quatro filhos, né? E um filho. É, o Fernando. Não está aqui. O Fernando mora em Franca. Faz sete anos, né? Em janeiro, fez sete anos que ele foi embora para estudar. E gostou de Franca e acabou ficando lá, né? Trabalha lá, casou ano passado. Aí ele vem uma vez por mês, né? Casou com a Larissa. Ele tem filhos? Não. Ainda não. Eles casaram só, ele não. Está cedo ainda. Mas, aí sempre a gente está reunido também, né? Agora hoje ele não está. Sábado passado ele estava aqui, domingo. Tem quantos anos que ele tem? Ele está com 28 anos. 28. Ele fez direito, fez teologia, gosta de ajudar na igreja. É assembleano, gosta de ajudar o pastor. É uma benção, meu filho. Olha. Nunca deu nem o mínimo de preocupação, nem nada. Nenhum deles, né? Graças a Deus. Esse aí é a coisa mais abençoada que vai fazer. Então, é. Quando vai fazer alguma coisa aí é porque é festa, né? Aqui é o quê? Por exemplo. Essa aqui é uma formada que a gente fez, eu quem fiz ela. É? Aí a minha esposa pegou a medida de uma a outra da irmã dela lá. A gente montou aqui, rapaz, e é burro, né? Aqui faz pamonha. Aqui a gente faz pamonha, mata vaca, faz aqui, porco. Sábado passado, fez porco aqui, fez pamonha. Aí, olha só. Só para preparar mesmo. Gosta da roça é festa. Ué, doce também, vocês ficam fazer aqui. Doce, doce de leite, nós faz muito aqui. Doce, né? Então, resolver um caixão ali. Só ali. Aí tem uma mesona aqui. Para poder ir trabalhar. Aí não é que essa coisa eu passei um motocicleta no meio do pódio palito. Fiz um com as pernas abertas aí. Ficou engraçado. Ficou esquisito, né? Ficou meio diferente. Meio diferente, vamos dizer. Esse barraco, mas eu queria arrumar bastante sapé para fazer uma grande. Aí não arrumou. Aqui é para poder o pessoal sentar. Ah, essa aí? Saiu. Fazer uma hora aí. Qualquer coisa. Olha, grande de frente para a natureza. Bom demais, né? Os canarins chocam ali direto. Olha, os caras vêm aqui. Em cima, né? Ah, as cabaças. As cabaças lá. Ah, legal. Bom, seu nome então é Oscar, né? É Oscar. Você é irmão do... Irmão do Antônio Melinho. Antônio Melinho, você chama ele Antônio Melinho? É, Antônio Melinho é conhecido. Antônio. Você tem quantos anos, Oscar? Estou com uns 56. 56. E é você, o Antônio, tem mais irmãos? É, nós é em 7. Você sempre morou na Rocha também? É, direto. Eu morei até uns 13 anos. Foi em Ariados. Foi esse que vim para cá. Ah, então você viveu lá até os 13 anos. É, a terra dos biscoitos, né? Ah, é, eu estive lá, ué. É. Eu filmei lá na associação. Meu avô lá mexia com maco de arroz, né? Antônio Melinho, antigamente, né? Tinha maco de arroz, ele limpava o dia inteiro. E aí eu saía, ele tinha um animal lá e punha o arroz. Quargueiro, sabe? Eu entregava nas vendas. Você sabe aqueles caixotes de repetimento? Mas, que tem nas vendas, você fala? Ah, onde você conhecia milho, feijão? É, macarrão. Macarrão, eu lembro disso aí. Eu era moleque, chegava, não tinha força, né? Aí eu chegava nas vendas, descia lá, despejaram aqueles caixotes lá. A gente que foi mais sofrido desde criança, dá mais valor, né? Aí, é isso é o ponto, né? Se tivesse estudado, era melhor a gente, entende mais das leis, né? Sendo estudado, né? Eu lembro muito, o meu avô falava ontem, ela era enladoreada, e falava que a gente tem que fazer com os dentes, comer com o jijibre, né? Trabalho em quatro está mais novo, né? Na hora que está mais velho, já diminuiu o serviço, né? Faz sentido. Cadê? Cadê? Cadê duas frutas? Ah, vive. Tem duas? Deixa eu vê lá. Ué, mas eu não conheço essa fruta, não. Minha esposa sabe, eu também sei. Então, eu quero fugir da minha. Bom, e essa árvore aqui você plantou, você que plantou, Antônio? Não, eu comprei as terras aqui em 2007. Ah. Aí, o cara que plantou ela, falou que a muda veio lá do Pará. Do Pará? É. E ela é diferente, ninguém tem igual. Eu não conheço nenhuma aqui. É bom que já tem um assento aqui. Ela parece o pau, a madeira, ela parece o jiquitibá rosa. Será? Não é, não é. Não é, né? Ele é grande, hein? Ele é grossa, né? Robolão. Aí. Os bichos lá. Olha os patos. Galinha, é uma galinha que cria solta, hein? É, tem muito. Aí. Esse engenho aqui era lá de Aliado. Ah. Aí, quando eu morava lá, eu tinha o sonho de comprar um e acabei comprando. É do pessoal do Vigília e Rumão lá de Aliado. Aliado, ali no sul de Minas. E eu morei lá até meus 11 anos. Certo. Mas você ainda usa ele até hoje fazer... 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 Fazer duas, três vezes por ano, mas faz rapadura aqui. Rapadura, né? Para a turma. Aí, a... Aqui. Vigília e Rumão. Aliado. Sul de Minas. Ah, as engrenagens. É. É. Mas esse é tocado a cavalo, boi? Cavalo. Cavalo, né? É. Ele vem aqui, o bichinho. Ele põe o cavalo aí. Põe aqui e vai embora. Vai embora. Tem uma roda ali. É a roda d'água aí. Essa é invenção tua? Pô. Você vai jogar oxigênio lá dentro d'água. Ele roda e joga água lá dentro. Dá oxigênio. É? É um pneu de bicicleta? É, roda de bicicleta. É uma roda de bicicleta e com... Compressão de água. Ó a hortinha. Ah, é a tua horta. Tem uma hortinha aqui pra nós. Cebolinha, alface, repolho. Carmeirão, tem de tudo. Cebolinha. Tem tomate de árvore, tá vendo? Tomate de árvore? É, ele cresce e depois dá os tomates. Ele tá novo então ainda, não é? Tá novo, prantei faz pouco tempo. O meu irmão que prantou ele aqui o ano passado. É, ele pranta ele. Só que é na varinha, tá vendo? Mas que é comestível. Frita ele, come. Ó, isso aqui é igual tem gosto de peixe. Passa o ovo aí. É? Colher de trigo. Deixa eu ver. Colher de trigo aí, frita. É, fica igual gosto de peixe. Tá bonito, hein? Outra pranta também, às vezes você não conhece, é essa daí, ó. Isso aqui é a menta. Você torce ela um pouquinho, o cheiro dela é a coisa mais gostosa. Sim. Espinto também. Nossa. Olha pra você ver. Você faz o suco e coloca ele em meio, rapaz do céu, mas é bom, viu? Ó. Aí eu tava falando pra você daquele produto lá, de espurgar, que esses dois peixes estavam morrendo, foi só de espurgar, já tô começando a recuperar da urina de vaca com cinza e eu coloquei um pouquinho de Santa Maria, é pra Santa Maria. Prantou no pé ali, ela subiu, olha lá como que ficou. Você chama de saborosa? É. Tem uma grandona, ela não é tão gostosa que essa aí da miúda. Ela é mais gostosa. Porque a grande, o sabor dela não é tão gostoso que essa daí. Porque é comestível esse negócio. É, é claro, rapaz. Sempre a gente passar no Mercadão lá em São Paulo, via lá no Mercadão, é claro esse negócio aí. Aí. Essa casa quando eu comprei não tinha essa área aqui, ó. Eu peguei em 2007, fiz essa área aqui. Mas essa casa é muito antiga. Nossa. Aquela casinha, ela era casinha de escola. Ali era uma escola? Escola ali. Pra onde eu vou lá ver, então? Era na faixa de 8, 12 alunos, eles me falavam. Olha só, então funcionava uma escola aqui. É. Vamos ver o que era aqui. A porta dela era de cima, aí eu peguei, fechei e coloquei lá de baixo. Mas a porta era ali. Era aqui do lado, aqui, né? Era de soalho. Era tudo cheio de bagunça ali dentro. Tem muita gente aqui. O pessoal que morou aqui lá de Mato Grosso, aí era a porta. O pessoal do Mato Grosso, olha a galinha chocando lá dentro agora. A galinha, vai ser galinha, galinha Zé? Galinha Zé. É? Aí. Olha a galinha, galinha. Nossa, não era de x. Isso, a arisca de malha essa. E aqui vem... Então, aqui, daqui pra baixo, era o sualho. Aí, quando eu comprei, eu peguei, ranquei e aterrei. Coloquei isso daqui. E a telha também, a madeira é a mesma. Era aquela telha antiga. Aquela outra, porque essa também é antiga, né? O madeiramento é o mesmo, a original. É o original. Só trocou a telha. Isso aqui, pelo que eles falam, é coisa de 100 anos pra cima. Ah, mas deve ser. No mínimo, é isso aí. Tudo madeira de perola. Aí, não tinha casa lá em cima ainda, aí a gente pegou, fez... Você construiu aqui? Fiz essa varanda aqui, tem o brisquito, só pra... Quebragar, aí. Ah, espanco tudo, você que colocou aqui. Foi. Agora já faz mais de... Ah, foram três anos que não mora ninguém aqui mais. Tá desativado. Mas essa casa aqui, você não usa pra nada? Não. Aqui, nós já chegamos na cozinha. Aqui. A mulherada passava no chão. Ah, escovão. Escovão. Pra lá limpar o chão. Eu lembro disso aqui. Isso aí é coisa muito antiga que tá aí abandonada aí. Ah, eu ia colocar um pano embaixo e ia... Danado é grande. Grande. Aí eu me exposto lá, tem que fazer um bem grande. Olha. Esse serpentinho, olha coisa boa. Esse serpentinho ajuda demais. Nossa, pra esquentar a água, né? Olha isso. Tá com estoura, né? Tá com estoura, né? Tá com estoura esquentando. É. O cano, você fala? É, nos pôs a água jogando lá em cima. É isso. Que show de bom. É uma coisa muito bem inventada isso daí, na roça. E a janelona antiga. Olha aí. Tudo de óleo bálsamo. Óleo bálsamo? É. Tudo de óleo bálsamo daí. Mas então ela é original mesmo. Não, essa é original. Daqui da... Você pode olhar lá as emendas, os cargos. É de suolha. Ele arrancou o suolho dela aqui também. Aqui a telha foi trocada, né? Foi trocada. Só a telha. Madeiramento não. Madeiramento? Só aumentou a beirada dela. Sim. Caso que era de pôr a pica, ela ia tirar de outra casa e colocou, tá vendo? Aqui? É. Por isso que tem os buracos, então. Tem os buracos, né? Aham. Olha aí. E aqui um quartinho que vai um dentro do outro, tá vendo? O pessoal fechava essa daqui. Ah. Aqui tinha um... Um buracão. Um com uma porta aqui, outro do lado. Uma porta daqui que o pessoal, os pais, ficam olhando pelo buraquinho da porta aí, ó. Os buracos, tá vendo? Ah. Esses buracos, os pais usavam pra vigiar. Ah, é. Os jovens do outro lado, tem base? Como que era? É igual aquela moda de viola que antigamente o namoro se espiava pelo buraco. É mais ou menos isso aqui, então. Olha as janelas aí. As madeiras, tudo antigo, hein? Tem uns quartinhos. É igual os quartinhos pequenos. Os quartinhos eram pequenos, não sei por que eu fazia quartos tão pequenos assim, né? É, esse aqui é original mesmo, porque já tá... É, esse portal aqui, por exemplo, e o caruxa tá comendo mesmo, né? É, o caruxa tá julgando mesmo, coitado. O bichão tá detonado. Tá trabalhando em cima dele aí. É. Eu gosto dessa casa por causa da altura dela, porque antigamente as casas eram baixinhas. Nossa. As casas de porta aqui, quanto é a altura dessa casa aí? É a sala de esfera, acho que é mesmo. Muito... É a sala de esfera? É. Essa também era considerada uma sala, então aqui é a sala de esfera e aí é a sala ali. É. Olha, antigamente era assim, né? É, todas as casas antigas. Tinha isso. Olha só. Grossa mesmo. Ah, tem até um tijolo ali, ó. É isso? Acho que dá pra ver o tamanho dele. É, tijolo. Olha lá. É para tijolo e meio, né? É. Olha, mas é algo sujo que era o tijolo antigamente. Olha o tamanho. A casa dessa, primeiro. A casa dessa, primeiro, fazer, me tirar um de carro de boi, para puxar pedra. É? Puxar pedra de carro de boi. Mas pedra para... Fazer a base, né? A base é feita de pedra? É. Mas salete de bolinho já é coisa da modernidade, né? Isso, é. Aqui. Coitado, e mesmo assim... Tem que colocar a parte de baixo dela agora. O campo aqui tá ruim, né? O campo tá ruim, rapaz. Aqui não dá pra jogar nem pelado. Eu tô até quebrando os pés aí, ó. Só a seleção brasileira pode jogar aqui, porque eles merecem. Aí. Olha o janelão. E aqui, Antônio, como é que... Então, aqui é o engenheiro, né? Faz a rapadura. Faz umas duas, três vezes no ano. Todo ano a gente faz. Aqui é onde a rapadura, então, acontece. Aí, aqui é onde bate o... O gamelão. O gamelão. Aqui é onde eu coloco essa rapadura depois. Tem essa bancada aqui pra colocar... Essa madeira que também é de bairro e bairro. Vai pra isso aqui pra chão. Isso aqui é muito ativo. Isso aqui comprei do parente nosso, lá. É? Existe. Conceição para o estilo. Comprei a montadinha dele. Essa parte aqui, essa daí, tudo. Comprei dois taxas e um gamelão. Mais uma taxa da frente. Aqui vem a rapadura. Aqui a gente vai mexer esfriando. Se Deus quiser, daqui o senhor aí tá fazendo. Opa! Vamos tá aqui e vamos registrar isso aí. Olha o taxão. E tem esse grandão aqui. Tem a taxa. Agora vai ficar aqui e vai fervendo pra cima da frente. Daqui passa pra cá. Ali foi pra terminar, ó. Onde sai a rapadura. Isso. Daí sai a rapadura. Muito bom, né? Pra cortar. Já tem um dinheirinho lá. A parte pra furar a rapadura. Ah, na hora que tá fazendo? É. Vai mexendo lá pra... Esse aqui você vai... Tirar a calda, né? É pra tirar a sujeira. Sujeira, esse coisa. Esse aqui pra bater, ó. Tá fazendo rapadura. Esse, usa no gamelão. Esse de cá. É. No gamelão. Aí. Essa água, ela corre pra onde? O que você fez se corre? Ela desce aqui. Sai no munho ali embaixo. Só pra desativar. Ah, era pra tocar o munho. Então, mas tá desativado. Tá vendo? Eu já vi falar, mas nunca comi. É gostoso, rapaz. Eu tenho a roda d'água, né? Eu quero só colocar o alzime aqui. Ah, então já tem até um... Eu uso a montagem aqui pra mim fazer uma experiência, né? Mas eu vou... Vai ser aqui, então, se você for fazer? Eu vou preparar e fazer uma máquina. Fazer um girar aqui. Preparar direitinho pra mim fazer. E aqui? Aqui é um antigo munho que tinha aqui, ó. Ah, muito de pedra. Muito de pedra. E essa pedra veio lá de aliado, Voscar? Essa pedra, ele veio lá de aliado. Só que eu sei o que eu ouvi falar. Já tem mais de 100 anos essa pedra. Essa pedra. Nossa, 100 anos essa pedra. Puxa. Tá sentado lá no... Vai de quebra, ah, sei lá. Aqui, ó. Esse pedra vai pro barra da pedra pra rodar aí. Pega aí embaixo e faz girar a pedra. E gira a pedra. Aí tinha... É. Tá lembro? Uma engrenagem aí pra baixo. Ela sai. Sai. Tá vendo? Olha lá. O milho cai aqui dentro e vai rodando. Mais um. E sai aqui. Que essa peça vai encaixada nessa aqui. Aí de cima roda e vai prensando. E isso aqui é o engrenagem, tá vendo? A água. Ah, já tem até o formato. Tá vendo? A água. Aí a água. A água. A água. É movida a água. Isso aqui. Era da água. A água passa lá embaixo e ele toca a pedra. E esse aqui é a regulagem, né? É a regulagem, tá vendo? Esse ferro vai lá embaixo. Na outra parte. Aí toca mais alto, mais baixo. Mais fino, mais grosso. O dia que quiser. Isso aqui é muito ativo. Olha o piso disso aí. Eu até pensei em zulejar, arrumar direitinho isso. É, compensa deixar aí. E acabou que eu não ative a laje dela. É a laje maciça que hoje ninguém conhece a laje. Aí, ó. É verdade. Hoje é um jeito diferente. É diferente isso aí. Essa laje aí não tem ferragem. Esse aqui é o jombo? Esse é o jombo. Pé de jombo. Primeiro tinha muito, agora hoje não. Esse aqui é as goiabinhas. É araçá, né? Uns falam araçá, outros falam goiabinha. Azedinho, né? Azedinho. Araçá? É. O que você falou? Tá aqui, mas deu demais esse ano. Agora cai as folhas todinha, daqui uns 15 dias, um mês já começa a brotar. Já tá brotando a parte de lá. Mas o fruto vem quando, mais ou menos? É, uma vez por ano, né? Como chama isso aqui? Eu não vim falar que é novraldina. É? Só que ela não tem cheiro, isso daqui. Mas isso... Não sei nem como usa isso aqui. Eu ganhei uma muda. Mas não é medicinal não, né? É medicinal. É? É. Medicinal isso aqui. Não é? O que é isso? É um nome interessante isso daí. É remédio. O que é bom pra tirador, é coluna, é tudo quanto é... Parece que serve e bebe. Mas você não sabe o nome disso aí, tá? Não sei não, é dar uns paviozinhos assim, um cachinho. Não, é porque é um remédio pra tirador, não sei o nome. Bichinho bonitinho, é? É bonito. Bravo e bonito, pequenininho. E valente, né? Baixo invocado. Limão aqui... Olha. Rapaz, você deu um rolo de limão que tem espaço pra cima aí? É? Pô, esse aqui é um verdadeiro limão. Tem até figo aqui. Tem figo. Aqui outra coisa boa. Ah, jurubeba. Olha lá. É, isso aí tem um vídeo no meu canal, né? Coisa boa. Ensinando como é que prepara isso aqui. É com resgate milhão aí, né? Ué. É nona? Nona. Ah. Mas dá. Você vê aqui, isso aqui tá demais. Uh, isso aqui é bom, hein? Gosta. Mas parece que é um bambu. Parece um bambu, olha o pé dele lá em cima. Lá de casa, da casa de cima. Você olha, vai com o mais lindo dele. Ixi, alto demais. Então, olha o pé dele, que beleza. Mas como não é bambu isso aqui? Um tipo de bambu? Não é bambu. Qual que é? Ah, pode ser até bambu, mas... Outra qualidade, né? Outra qualidade, né? Não é extremo comum. É bonito, rapaz. Bonito, né? Grande. Grande. É pra ter o pé de maracujá no pé dele, subiu, foi embora. Saiu rasgando, né? Aqui, ó. Olha o maracujá. Foi embora. Ah, ele vai mesmo. Só que eu fiz errado, porque o chiqueiro não pega sombra o dia inteiro. Ah, foi por isso que morreu os porquinhos, que você falou. O porco criou novo, né? Então, morreu tudo. Que não bate sol aí, que tava frio, né? Tava frio demais, né? Aí. Friou à noite. Olha o... Achou um? Achei. Graia. Ah, vem aqui? Todo dia. Ué? O pior é que fica um monte de lá. Fica uma na jupa de cadeira. É. E a outra vem comer o ovo, né? Aí quando ela vê que tem alguma coisa diferente, ela dá sina, começa a gritar, aí ela vai tudo embora. Mas, então, eu tava vendo aqui, você não deixa um indês, então não ouve. É, eu tava deixando uma gata comendo tudo. Ah, teve que tirar até um... Tirar. O que você deu os porcos aqui? Aqui, agora são... Porcaiadas. É. Os porcos aqui é o porco. Quase ninguém conhece a raça dele hoje. Rapaz, sabe por que eu vi isso aí, eu achei diferente mesmo. Ele é canastra. Canastra. É verdade, eu não costumo ver isso aqui na região, não. Ah, e essa porca criou nova, tem uma que morreu, tá vendo? Foi essa aqui que teve nova e morreu de frio, né? Foi de frio. Eu conheci o castrela essa semana aí, eu não fechei para comer a carne dele. Ah, esse foi para a panela, então. Foi para a panela. Olha só. Porcaiadas. É. Olha a canta que eles já vêm, é certo? Olha lá. Mas por que você preferiu esse tipo de... essa raça de porco? Ele é monso, né? E é uma raça muito boa, né? E outra, ele dá muito pouco pelo, né? É verdade, eles são liso, né? Olha lá os galvezinhos que estão... Esse porco é a raça antiga. Isso é muito antiga. E é daquelas raças mais rústicas também. Não tem muita... Deixa aí, eles se viram fácil, fácil. Tempo na criança já tinha eles lá, então a gente acaba recordando. É só. Ela começou com uma alergia de brequiária, está vendo o resto dela? Eu deixo ela na cidade, não tem. É só trazer para cá, começa. Ou é, não é? Olha lá, está vendo? É alergia isso aí? É alergia de brequiária. Nossa, mas está toda... Está na hora para você ver, está vendo? O peito dela e ali, olha. Está mesmo. Aí leva embora, não tem nada. Chega aqui, é só chegar, ela começa a comer brequiária, começa uma alergia que dá. Mas não tem o que fazer. Não, tem um... Eu só estou te esfungando, né? Passando um... Porque quando despecha, ela aumenta o corpo inteirinho. É. Essa alergia ficou para cima, Senhor Deus, que eu sou de... O que eu quero? Eu falei que ele pode colocar a regela ali, para dar sol, tá? Antigamente, o cara que era dona aqui, tirava leite aqui, tirava muito leite, tudo na mão, tudo marrado. Aí marrava tudo aqui, os galas. Tudo marrado aí, olha para você ver. Tirava 800, 1000 litros de leite, tudo na mão. Aqui também era? Era. Mesma coisa. Olha. Mas você... É a mesma coisa que você não conhece. Mas você tira leite aqui também, né? Tirei até a máquina, só que eu não deixo mais não. Ah, você vai na... Não, só tiro na mão, só para o vasco, os 20 litros de leite aí, só para beber e para fazer queijo, né? É. Ela criou oito e morreu um. É o que eu estava te falando, eles lá embaixo, é muito frio, é criando para cá, para esse ferrinho ali. Por isso você mudou para cá? É, a dozeia, porque está naquilo, ela tem mais liberdade aqui, né? Ah, mas com esse aqui, né? Mais tente, né? Tadinho. Ah, se deixar lá, morre tudo. É, eles ficam... Tudo lá de baixo, então? Desce. Acá, porque as árvores lá, faz muita sombra lá. E aí aqui já não tem problema. Quantos dias que nasceu? Três dias. Três dias que nasceu? Três dias. Novinho de tudo, hein? Novinho. Essa aqui é canasta, né? Essa aí, só que ela tem um cruzamento diferente já. Ela é peluda. Só que ela saiu mais pelu, está vendo? Está mais peluda, senhor. Tá. O peixinho de criança vai desolvar a travessura, né? Ah, essa é a paineira. É a paineira. Ainda vai dar o... O fruto ainda. Logo, logo ela. É a paineira. É a paineira. No fundo é demais. Essa aqui, ela nasce em qualquer lugar. É a sementinha dela aí, ó. Esse aqui é fedido, rapaz. É a mulher banhar as crianças. É. Então, é Eva Santa Maria. É Santa Maria. Eu estou colocando ela na urina de vaca, e folha de fome e cinza. Para expurgar. Para expurgar as laranjeiras. E está sendo bom, viu? Ah, então tem isso. É banhar as crianças. É. Antigamente as mulheres usavam, né? Para banhar as crianças, mas para que seria? Ah, eu não sei o porquê, mas... Você sabe, Oscar? É para banhar as criancinhas quando nasce. Agora, não sei o que é o sentido. Será que é tipo dar uma purificada? Isso é antibiótico, né? Ah, é? Essa aqui é a semente dela. Sementinha. Deixa eu ver. Pequenininho, né? Ah. Esse pendalzinho. De vez em quando eu acho algum pé para aqui. Essa semana eu achei esse aqui. Eucca. Eucca, isso aqui? É, antigamente o povo comia muito isso daí. É de comer? É de comer. Mas esse aqui está novo. Ele é quente, ele é bem quente. Esse está novo. Se for que dá uma flor branca aqui em cima. Dá um cacho. Um cacho? É, mas em cima aí. É próprio tem aqui meio de brincadeira. Ele pegou aí para você ver. E esse cacho que come? Come. Ele é meio amargorzinho, rapaz. E espinhudo o negócio. Espinhudo que é um trem. Olha aí, está chique. Olha aí para você ver. As frangas que comprei do Oscar outro dia. Olha que esfregado bonito. Olha que tamanho. Interessante. Olha só, que beleza. Tudo solto, comendo o que tem pela frente. Essa é a caipira mesmo. Olha lá outra mula lá. Eu e a mula botuada. Ah, as duas. Eu acho mesmo para valer. Ela lá é botuada. Está com duas? Duas. Já tem um e um burro. Você não gosta de cavalo? Tem um cavalo também, né? Mas eu gosto mais de puxo. Não, mas não é aquele que puxa engenho, não, né? É aquele lá. É? É fácil. Todo mundo gosta de andar é nele. Ah, mas você anda nele? Ele é bom para andar? É? Na carroça, no engenho. Olha, mas então esse cavalo é para... É para tudo. Esse sim. É pau para toda hora. E a gente vai juntar a gado aqui, mas é nele. Olha. Olha uma ervão aqui. O que será essa aqui? Então, aquela ali parece a paineira, mas eu esqueci o nome daquela erva. Eu achava que fosse a paineira. Acho que ela é paininha, né? Ah, isso mesmo. Paininha. Paininha? É. Tipo da paineira, só que é a paininha, pessoal. É porque ela dá uma flor menor, né? Olha lá a florzinha branca. Olha lá. É. Eu ponho a pedra de limão. aqui pra estrada, pra tirar o óleo, fazia o óleo, mandava pra fora, não sei pra onde ir. Mas que chama Macaúba? É, Macaúba. E faz o óleo desse coquinho? É o óleo desse coquinho, não faz nada de bom. E você corta o pé também, quando ele tá novo, comer com frango, rapaz do céu, mas é bom. É? Você serve pra tempiro? E ela cresce muito, essa daí, quando eu comprei aqui, ela tava com 2 metros altos. Com o companheiro da Pupunha. Ah é? É mesmo da Pupunha lá aqui? Ela tá com 2 metros de altura em 2007, olha que altura que ela tá. É, Mioca Pupunha. Bonita, é? Serveu no leite, rapaz, mas é bom. Isso aí, tá só a castanha dentro, tá vendo? Você vê, ela já tá descascada. A carne, por exemplo, que vai por fora aqui, já acabou. Isso aí é só um parouço. A vaca comeu, tá vendo? E aí soltou ela aqui. Ah, se tivesse um... E a castanhinha gostou, rapaz. O que é? Isso aqui é, tá vendo? Você tem que comer. Estou ouvindo, mas comia muito isso daí. Esse carocinho aí. Você vê? Esse do meio, tá vendo isso aí? É. Ah, olha que legal. Ele é branquinho por dentro. Tá doido de tirar, mas é igual ao coco. É igual ao coquinho? É. É. É... É... Como é que é o nome que você falou isso aí? Isso aqui é caroço de macaúva. Macaúva? Caroço de macaúva. É. Aí come isso aqui, é igual ao coco. Fazia. É calcário? Fazia cal. Cal? Cal. É o cal virgem que você falava. Ah, o cal virgem. Porque aqui é região rica em pedra aqui. É, cal virgem. Aí as pedras é essa daí. É dessa mesmo? É. É dessa aqui que faz o cal virgem? É dessa aí? Ah. Às vezes por causa da... A chuva tá pouco, né? É, mas o frio tá acabando. Não terminar logo. Aqui... Barbaridade... Que é? Assassinaram... Que Bárbara traz sueiramente... Assassinaram... Jorge, Jorginho, Jorginho Salum, em 6 de 8 de 1950. Foi 6 de 1950? 1950. Homenagem ao povo de Alpinópolis. Homenagem ao povo de Alpinópolis. Colocaram a placa ao contrário, mas eu falei. Como é que, por que que essa placa então, e o que que significa realmente, Antônio, essa homenagem? Assim eles comentam, porque não é do meu tempo, né? Assassinaram ele aqui em 1950. Jorge Salum? Jorginho Salum. Quem era, Jorginho? Ele era um foiadeiro que tinha por aqui na região. Me parece que ele era da Síria, que eles comentam. E vieram pra Alpinópolis e ele conheceu uma moça um pouco na frente aí. E eles queriam casar e os pais da moça não queriam deixar. Assim eles contam a história, né? Que não queria, ele pegou, se apaixonou por ela e... Me parece que eles combinaram de sair e foram pra Goxupé. E fugido? Fugido. Os dois? Os dois. Aí depois com o tempo, através de carta e comentários, os pais dela foram que podia voltar. Ele voltou e aí armaram uma enroscada pra ele. E foi exatamente nesse ponto. Foi aqui na frente. A estrada passava por aqui. Sim. E aqui um pouco na frente tinha um mato. Aí quando o asfalto foi sair aqui, eles destruíam o mato que tinha ali. Então, o Jorginho foi pra cá e parece que um cunhado dele, irmão da mulher que ele tava morando com ela, ficou no meio do mato ali. Pegou de surpresa. Pegou de surpresa, meteu fogo mesmo. Só que pegou no cavalo e o cavalo veio gravando até aqui. E ele montou no cavalo que tava escondido no meio do mato lá e veio em cima. Dizem que tem dois tiros ali daqui. E o rapaz? Esse Jorginho acabou de morrer aqui. Isso. Foi aqui. Por isso que tem essa... Essa homenagem ainda aqui, esse cara era muito bom. Ele era um cara muito bom daqui. E acabou ficando marcado aí na região, na cidade. Acabou marcado. Tem até uma moda sobre ele. Tem? Tem uma moda. Eu não me lembro quem que é não, mas acho que é moreno, moreninho de canto, sei lá. É o maior propice que tem, o melhor propice que tá tendo agora. Pega a flor e faz o propice e faz o mel. Do alecrim? É. É um dos melhores que tem? O japonês falou que é o melhor propice que tem disso aí. A pesquisa que eles fizeram. Seu calipro é bom, mas é bom mesmo. Eucalipro e cidreira que chama? É. Mas aí é bom pra quê que você fala no caso? Um exemplo. É bom pra terra, pro chão, pra madeira. E ele é cheiroso. Vocês já notaram aí, ele é tão cheiro. Pra madeiramento de casa, por exemplo, ele é bom? É o melhor que tem. É o melhor que tem? Vamos ver o cheiro dele. Vamos ver o cheiro aqui. Nossa. Cheiroso, né? Ó. Ele tem... Então, eles falam cidreira. Ele tem um cheiro de... Detergente que eles... É, ou então não sei se é sabonete, se é... É, ele faz dele. Não é? É, ele faz dele. Lembro agora, ó. Esse é um canteão que é só. Ele faz o quê? É bom pra quê? Pra terra. Pra ficar no chão. Pra ficar no chão? Molhão, por exemplo? Molhão. Um é bom mesmo. Mulata e outro... Esse aqui é Jericó. Jericó. Mulata e Jericó. O pai dele é lá de Caconde. Ah. E foi a inseminação que veio de lá. Beleza. Aqui debaixo tá assim como que tá. O pé de limão. Nossa, mas tá infestado de limão. Tem limão demais, ó. E tá cheio de pé aqui pelo posto, né? É muito. Nossa. É praga. Suco aqui você pode fazer todo dia. Todo dia é gostoso, né, rapaz? E é bom, né? Antigamente tomava limonada com bicarbonato. Isso. Agora você coloca aquela menta lá pra você ver. Aquela planta que você mostrou lá? É. O sabor é muito mais gostoso. Ah, é? Pra tomar com limonada é bom também? Nossa, rapaz. E aí ele refresca por dentro, né? Ah, não sabia não. Não, mas é bom. Nossa, o gato tá arrepiado, é só. Olha lá, feio. Aqui é golizezinho, né? O bichinho tem um ar de avocado, hein? É. É. O bichinho tem um com um Negative. E aí